Nesta aldeia perto de Toledo, em Espanha, vivem já poucas pessoas, mas um recente fluxo de novos habitantes voltou a povoar a localidade. 20 ucranianos chegaram desde o início da invasão russa. Quero que os meus filhos estejam a salvo. Quero que a minha família esteja unida. E onde vamos viver, ainda não sei. Com a ajuda de tradutores, o apoio dos vizinhos tem sido essencial para o recomeço, desde a procura de casas aos pequenos passos do dia-a-dia. Ensinámos-lhe o básico, como funciona a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, tudo isso. No primeiro dia em que chegou, ensinámos-lhe o básico. E agora pode fazer o que quiser com a sua família. Aqui estão em casa. A chegada dos refugiados foi possível graças a uma mulher que vive nesta aldeia há 10 anos e que primeiro quis retirar os familiares do perigo e depois aproveitou a oportunidade para trazer outros compatriotas que não tinham para onde ir. Assim que chegou, Oxana procurou uma casa para viver. Hoje ajuda a organizar as vidas de quem acaba de chegar. Mesmo quando estou a trabalhar, enviam mensagens com pequenos problemas. Não posso falar com eles diretamente, mas posso responder ou resolver o problema enviando pessoas daqui da aldeia que não trabalham para os ajudar. Com um pouco mais de 700 habitantes, a aldeia viu a população aumentar 3% com a chegada dos refugiados ucranianos. Os parques já estão mais cheios do que antes, com gente jovem. E acredito que isto pode regenerar e dar mais vitalidade a este tipo de localidades, que ficam nas zonas mais despovoadas de Espanha. As crianças já foram integradas na escola local e os adultos começam a encontrar os primeiros trabalhos longe da Ucrânia.